Música Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem vindos a mais um vídeo no meu canal Hoje eu quero compartilhar com vocês como que realmente funciona comprar um carro como esse daqui Um carro de 25, 30, 40 mil dólares pra gente entender a matemática Nada melhor que um... Caramba lá, tudo caindo ali pelo outro lado Nada melhor que um 360Z 2017, 45 mil milhas Até ligação entra no meio do vídeo Esse carro tem apenas 45 mil milhas 2017 Seu valor de lançamento aí na casa dos 60, 55 mil dólares 55 a 60 mil dólares o valor de lançamento No mercado atual com a trilha que ele tem, você vai encontrar ele aí por 25, 27, até 29 mil dólares Dependendo da região que você estiver buscando esse carro Uma pessoa com crédito 650, 690 Ela vai ter uma prestação aí de quase 589 dólares, tá bom? Estou falando isso no cenário do meu crédito, por exemplo Uma entrada de uns 5 mil dólares Parcela de 60 vezes Eu iria estar pagando nesse carro aqui 580 dólares Pela questão do carro que é, né? É questão de segurança Ele é esportivo, duas portas Ele não vai ser um carro comum de seguro Igual o truck que eu tenho Igual o sedã que eu tenho, né? Que eu pago 200, 180 dólares Um carro desse aqui no seguro Ele vai ter um custo aí de quase 360 dólares no meu nome Que já tem o crédito de seguro Você imagina pra um recente privado Ou pra alguém que vai fazer o seguro num carro desse só de passaporte O celular não tá trancado Um carro nos Estados Unidos não tem o mesmo cuidado que no Brasil, tá? Um carro desse aqui no Brasil deve estar valendo o quê? Seus 200 mil reais Seus 180 mil reais Pra você ver Olha os detalhes que esse daqui está, ó Já tá com queimadura Já tem detalhe no para-choque De arranhãozinho, de batida Parece que esse carro nunca foi punido na vida Dá uma olhada na maçoneta dele ali, ó Volante já tá desgastado É completamente diferente Nós estamos falando de um carro que é 2017 com 45 mil milha Olha o banco É imundíceo que isso daqui tá Imundo, imundo Dá uma olhada no motor de carro Sem cilindro 378 cavalos Normal, né? Eu pensei que ele tava com alguma modificação e tal Mas não tá Ele tá completamente estável Mas não deixa de ser um carro muito desejado Pra ele tá no mercado sendo vendido a 29, né? 28 mil dólares No leilão Ele não sai por menos de 20 a 24 mil dólares Né? Com o fim do leilão e bolsa, não sei o quê Vamos se dizer aí que ele custa Pro logista 26, 25 mil dólares O porquê que eu quero explicar pra vocês a questão do financiamento de um carro como esse É só você pegar o mesmo cenário numa picape ou num carro mais esportivo ou num carro mais novo Tá? Se você pegar um Toyota Corolla, por exemplo Com esses mesmos valores aqui Você vai pegar os mesmos tipos de parcela A única coisa que vai mudar é o tipo de seguro, quanto que vai sair mais barato Mas não é qualquer um que consegue comprar um carro desse Também é uma forma que não é qualquer um que consegue comprar um carro novo Tá bom? Ou semi novo Se você fosse comprar um carro desse aqui Nas concessionárias aqui de Orlando, de Brasileira e tal Não tô falando mal de nenhuma Mas estou falando a realidade que se é comparada hoje em dia, tá bom? Você ia ter que dar 5 mil dólares de entrada Financiar o restante da parcela O restante da entrada Porque eles não iam aceitar apenas 5 mil dólares Você tem que entender uma coisa Eles compraram um carro por 25 Não tem como eles colocarem 20 mil dólares na rua Sendo que o próprio banco não vai fazer financiamento Pra recém-chegado Pra quem não tem 3 a 4 meses de extrato bancário Pra quem não tem Tax ID ou Social Pra aqueles que não sabem o que é Tax ID É a mesma coisa que um Social A pessoa que vem, que fica ilegal Ou que tá estudando Ou que não tem a condição de receber um Social Security Ela vira, tira um Tax ID E com esse número do Tax ID Ela paga os impostos dela todo ano Ela também consegue financiamento Consegue cartão de crédito e tudo mais Não tem como Não tem como se financiar um carro desse daqui Apenas que os passaportes Apenas chegando ontem Entendeu? E outra coisa É possível Mas a pessoa que chega hoje Explica pra mim Como que ela vai conseguir Estar com 700 dólares De prestação no carro desse Não, Vitor Mas você acabou de falar que é 589 Não Falei pra você que a prestação do carro é 589 Só que você tem que adicionar o seguro Você tem que adicionar a manutenção Aqui ó Do jeito que ele está Ele está green light Ele foi passado Ele não tem nenhuma luz De check engine light Ele não tem nenhum código Ele não tem nada Nada, nada O booster dele está funcionando muito bem Temperatura Todos os gates funcionando Ar-condicionado bombando Geladíssimo Então O lojista vai pegar esse carro Vai trocar o óleo Vai trocar o freio E apenas colocar ele de volta Pra vender da forma que ele está Depois de fazer uma limpeza Aí eu te pergunto né Você está vindo com quantos? 50, 60 70 mil dólares no bolso Pra conseguir entrar no financiamento Desse carro aqui Ou até de um outro carro Semi novo né Vamos mostrar Olha esse ó 2020 Tá Um carro pra família Todo mundo Deve sonhar em ter aí no Brasil Aqui é muito fácil A Hyundai Palace Em 2020 Ela deve estar na mesma casa aí Dos seus 29 A 35 mil dólares Para financiamento Mas olha esses detalhes aqui Olha isso aqui Um carro 2020 Ó Arranhão amassado Desse lado aqui Também nunca deve ter recebido Nenhum polimento na vida 2020 Com 89 mil milhas A diferença entre os dois né 2017 e 2020 Aquele ali rodou metade Do que esse daí rodou E esse daqui É 3 anos mais velho Do que aquele ali Do outro lado nós temos Olha só Lex Uma marca que vocês nem devem conhecer Olha isso 2024 Com 2 mil milhas Isso aqui é carro de showroom Tá Isso aqui é aquele carro Que o gerente da Lexus Anda Vai pra casa Volta É A Lexus Sempre dá um carro Desse daqui Pro gerente Ou pro Pro vendedor Que ela O melhor vendedor Que ela deve ter E ele fica andando Nesse carro aqui É por isso que ele É 2024 E só tá com 2 mil milhas Ou as vezes É o carro que eles Emprestam Pros seus clientes VIP Onde você traz O seu carro Pra fazer manutenção Na Lexus Você vira E sai com um carro Desse daqui Pra você levar Pra casa Até que o seu Fique pronto Essa daqui É uma RX500 Louca hein Caraca Eu tô até Entrado dentro Pra não ligar ela Pelo amor de Deus Ela é 100% elétrica Eles conseguiram Terminar com qualquer Tesão né De carro Olha isso Nossa Tô indignado Que esse carro É elétrico E nem tem motor Pra você Sentir aqui Motorzinho turbo Esse é o motor Elétrico dela Que faz a função Que barulho né Caraca Que barulho Era na rua O carro novo Lindo Absolutamente lindo Por fora Mas Perdi o tesão Total Só de tentar Acelerar Ela Olha a senhora Ali Vamos mostrar O final Vamos Fazer esse cálculo Nessa Nessa RAM Aqui Mesmo cenário Numa RAM 2022 Quantas milha Ela tem 18 mil milhas Um carro Desse daqui Não deve Estar saindo Por menos De 40 mil dólares Não tem como Você comprar Um carro Desse por menos De 40 mil dólares Significa que Você tem que dar Seus 10 a 12 mil dólares De entrada Isso significa Que você vai ter Uma prestação De 60 A 66 meses De 750 dólares 760 dólares Detalhe Ela não é Olha só Adivinhei Dá uma olhada Ela estava 43 Agora Tentaram Vender Ela 41 Não deu Certo Ela veio Pro leilão Pra tentar A sorte Em algum Outro Lugar Ela saiu De uma loja Tá indo Pra outra Pra alguém Tentar Vender Essa não É a cabine Extendida Ela é a cabine Curta Mesma Coisa Carro 2022 Mas já Tá todo Arranhado Todo Todo Cheio De Dente Nunca Foi Polido Mas não Deixa De ter Um Carrão Não Deixa De ter Um Consumo De alguém Que vai Trabalhar Na construção Ou Tá chegando E quer Uma Mal Na vida Um carro Desse aqui No Brasil Já tá Quanto 250 Por aí Ela Não é A completa Tá Pagar 40 mil Dólares Um carro Que não tem Banco de couro Não tem Teto Não tem Aquecedor Nos bancos Nada Eu não faria Eu não faria Ninho Mas Vocês conseguiram Entender Mais ou menos Essa questão De comprar Carro novo Qualquer Não consegue Comprar Qualquer Não consegue Chegar Fazer O financiamento A grande Pergunta É Você consegue Pagar Você consegue Pagar Você consegue Pagar Essa é a pergunta Que não Cala E ninguém Consegue Deixar a Resposta Para mim Eu quero Que você Deixe a sua Opinião Aqui embaixo Nesse vídeo E fala Para mim Se você Entendeu A mensagem Por detrás Em vez Em vez Em vez De você Chegar E fazer Um financiamento Em algo Que você Não sabe Se você Vai ter Condições De pagar Chega E financia Algo Que cabe Dentro do seu Orçamento Para você Começar Para você Ir devagar Sim Eu estou Fazendo propaganda Na minha Própria Loja Porque eu Não tenho Coragem De vender Isso Para um Recém Chegado Não tenho Coragem De vender Aquilo Para um Recém Chegado Eu tenho Coragem De vender Para alguém Que tenha Condições Alguém Que tenha Condições A pessoa Chega Eu vou Ir no Leilão Obviamente Eu vou Encontrar Algo Muito Melhor Que aquilo Ali Com Muito Mais Cuidado Aquilo Está Tudo Arrebentado O próprio Nissan 360Z Compraram Vão Vender Do jeito Que está Porque Algum Emocionado Vai Vim Vai Comprar Vai Dar Seus Seus 7000 Dólares Entrada Vai Comprar Um Carro Super Faturado Na minha Opinião